Ah, eu lembro. Ô meu, tem uma foto muito legal do Matheus, que o Rafa vai buscar. Que é o Matheus, o Pepe e tem outro moleque que tá comemorando a Libertadores de 2017 na Guete. Foi o Carrasco. O nome dele era Matheus Carrasco, o zagueiro jogou aqui na base com a gente também. Cara, o que foi aquilo? Como é que é? Tipo assim, moleque do Grêmio, teus brother, tá ele, o Pepe, vida louca. Bom, a imagem já tá no ar aí. Tu lembra desse dia, como é que foi? Como é que foi a loucura lá? É que assim, a final da Libertadores foi no final do ano ali, foi pra entre... 29, se eu não me engano. Foi de novembro. Isso, 29 de novembro. 29 de novembro, isso aí. Só que o Grêmio... Que é a Sargos, tá? É, não sei nem quem, eu não vou comer não. Eu fui da carne. E aí, vai, vai. E aí, se você, você deve lembrar, naquele ano 2017, os últimos jogos do Brasileiro, o Grêmio jogou com a camulecada. Com o Pepe e com o Jean. Com o Jean? Uhum. Aliás, o Jean dá um passe pro Pepe contra o Galo. Foi a meio estranha pelo profissional do Grêmio. Ah, viu como eu lembro? Cara, no meio de todos os caras. Strike no Careca. Olha o lançamento do Grêmio, que bola pro Pepe. Na cara do gol, pintou mais um, passou pelo goleiro, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio, é gol do Grêmio. E aí, só tinha molecada. E os caras, pô, vocês vão... Eles falavam, pô, pra lá, não. Os caras falavam, pô, vocês vão complicar nós, a gente tá precisando de vaga de libertadores, e a gente ganhando o jogo. Eles saíram ganhando, a gente virou pra 3x1, aí eles vieram 3x2, 3x3, aí no final do jogo eles vieram 4x3. Mas os caras largavam o Leda dentro do campo. Largavam os caras, pô, vocês vão complicar nós. Aí a gente falava, você já tá com a vida. Aqui é Grêmio, pô. Não que a vida ganha, a gente tem que mostrar agora o nosso valor. Aí tu vê como, às vezes, quando tu vai assim, ah, vamos botar o time reserva, né? Ah, não, vai ser mais fácil, meu. Mas o nosso time não era reserva. Não, mas tu entende a premissa, né? Era o time da transição. Era menos que reserva, não era os reserva. Era o terceiro time, velho. Se eu lembro, tipo assim, o Jean trocou as 50 nas costas, não é? Não, era 36. 36, entendeu? Mas, tipo assim, esses caras é o prato de comida, né? Então, às vezes, é pior tu jogar com os moleques de 18, 19 anos, que são bons de bola. Porque, pô, esse é o filé mignon da base, né? Vocês ali. Ainda mais pra gente, jogando contra Robinho, Fred. Trocou camisa com quem? Victor. Pior que eu não troquei, porque foi a minha extraia, eu não quis trocar, eu quis guardar. Ah, quis guardar. Sabe o que? Eu vou te contar uma, eu vou contar pra vocês rapidinho. Quando eu tava no São José, quando a gente joga com Grêmio, Inter e Juventude, ao menos foram os que eu vi. Os caras dentro do campo, e tu deve viver isso, né? Os guris dos clubes menores, o São José, enfim, tu enfrentou todos. Meu, eles devem no meio do jogo dizer, ô, Matheus, tu pode me dar a camiseta? Ah, sim. Né? Sim. Os guris lá do Zeca, eu disse, ô, meu, pá. Aí, né, eu vivi esse gauchão, e aí no dia seguinte já jogo contra alguém. Os caras já conversavam. Ô, meu, vou pedir camiseta pro fulano. Ah, será que o Beltano vai jogar? Vou pedir pro cara, não sei o quê. E pra vocês é meio que tipo, cara, vou dar pros caras, porra, os caras, né, nós somos os protagonistas, e a gurizada é os coadjuvantes e tal. Nesse dia vocês eram os coadjuvantes, né? Com certeza, por mais que tu tá do lado do Grêmio. Sim, mas, tipo, ó, rio. Mas ninguém conhecia a gente. Claro. A tua estreia profissionalmente é nesse dia, então. Nesse dia. Final do ano de 2017. Último jogo do campeonato brasileiro. Tanto que depois, esse jogo eu me lembro, foi num domingo, na segunda, eu me lembro que a gente foi liberado de férias. Então aconteceu o quê? Eu, o Pepe, o Jean, tinha outros jogadores que a gente já tava treinando com o elenco profissional, porque a gente tava jogando esses jogos. Então, tipo assim, a gente sabia que os caras estavam ali, já vivenciando, que já estavam na final da Libertadores. Então a gente participava dos treinos com eles, eles se preparavam, não participavam. O Renato montava o time que ia jogar, o time reserva, e a gente era, tipo, a gente tava no grupo ali. No grupo do dia ali. Do dia, do dia a dia. Então a gente tava acompanhando tudo. Então, tipo, a gente também, mais do que nunca, queria que os caras fossem campeão. E como é que era, nessa época, ainda não ser o Matheus Henrique? Tu era o Matheusinho, né? Tu sobe como Matheusinho. Como é que era pra ti ali treinar com esses caras? O que que passava? É, no treino é a vida pra mostrar, tipo, sabe que um dia tu vai ser usado, já que tu chegou ali, tipo, então é jogar, como é que funcionava isso aí? Não, desde o meu primeiro treino profissional foi o que eu sempre sonhei, desde quando eu vou, desde que já tinha passado aqui uma vez ou outra, era o meu objetivo, era chegar ao profissional do Grêmio. Então, estando ali no grupo, tinha Douglas, tinha Michael, Luan, Everton, Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira, Ramiro, só os caras que a gente tava acostumado a ver na televisão. Então, tipo, pra mim foi uma das primeiras conquistas que eu nunca me esqueço, que foi esse primeiro passo. E um dos caras que me abraçou muito ali, desde que eu subi, foi o Edilson. Edilson, Douglas, o Maico, desde o início ali, Ramiro, Luan. Sempre me trataram bem, me acolheram, me deram toda a confiança, suporte. Eu até falo assim, falo brincando, mas é verdade. Eu tô onde eu tô hoje, titular do Grêmio há três anos, já fui pra seleção principal, seleção olímpica, e devo muito a esses caras. Porque, graças a Deus, eles se identificaram comigo, pela minha pessoa, pela minha humildade, pela minha simplicidade, e me ajudaram desde o início. Me dá direções, caminhos, algo que você pode fazer, o que você não pode fazer, o dia que você pode fazer. O apoio familiar também, mas tipo, o apoio familiar é diferente do que... Porque esses caras mais velhos, eles já viveram o que... O que eu tô vivendo hoje, eles viveram em outra década. Então, eu segui o caminho deles, assim, de instruções, de como eu falei, de direções, e graças a Deus, até hoje, não tenho o que reclamar. Minha carreira tá sendo bem sucedida. Não, tá bem demais, meu. Eu não sei exatamente se tu respondeu como é que foi aquela noite da Libertadores, que tu foi parar na noite. E aí, como a gente tava, né, já treinando com eles, tipo assim, os caras viajam, o jogo foi lá na Argentina, né, o jogo da volta. E tipo, a gente tava no alojamento, e a gente falou, não, vamos... E aí, ó, eu me lembro, foi engraçado, que o Carrasco era o único de nós, entre eu e o Pepe, que tinha carro. Então, a gente falou assim, mano, onde que vai ter, sei lá, alguma coisa? Sim, um fuzuê, loucura. Vamos pra algum lugar, pra algum bar, algum lugar pra ver o jogo. E o Pepe não bebe, né? Eu tomo uma cerveja, tomo um vinho, o Pepe não bebe nada. O Pepe não bebe nada? Bebe nada. O Carrasco também não bebia nada. Hoje ele até bebe, mas na época ele não bebia. Ele, não, que bar, não sei o que. Ah, vai ter na Guete. Na Guete. Na Guete. É o lugar mais clássico que tem, né? Vai ter lá na Guete, vai... Vamos pra Guete. Que coisa linda. Vai, Carrasco, vai, Carrasco. Pega o seu carro aí... E vamos pra Guete. Vamos pra Guete. O Carrasco foi eu, o Pepe e o Carrasco. E engraçado que nesse dia, a gente, tipo assim, a gente chegou meio que perto da hora do jogo, né? E lotado. Sim, meu. Mar de gente, imagina. Mar de gente. Eu tava lá na Argentina. Aí eu me lembro que tinha dois telões, se eu não me engano. Sim, exatamente. Dois telões. E tipo assim, não tinha nem lugar de se enxergar o telão direito. Então a gente ficou... Tinha gente em cima da árvore, dos galhos, gente pendurada na ponte. Tinha um aqui em cima da outra pessoa. E mais um na garopa aqui pra conseguir ver. Coisa de louco. Sério, meu. E aí nesse dia, que a gente não tirou foto, mas nesse dia a gente encontra o Jean. No meio da galera. No meio da galera. Jean-Pierre tava com os amigos dele. E a gente é aí. Só que ele já tava bem posicionado. E tipo, se você ficasse parado aqui num lugar na frente dos outros, o pessoal já tava... Ei, ei, ei. Anda, anda. Anda, anda. A gente já tava aí. Aí eu me lembro que a gente parou atrás de um trailer. Porque tinha uns trailers vendendo... Sim, vendendo chope, cachorro quente. Lanche, tudo. E a gente ficou em cima da lixeira. Tinha uma lixeira, a gente ficou em cima da lixeira, só que aí a gente ia ficar revezando. Porque só cabia dois, assim. Cara, vocês foram ver o jogo da final da liberta na guete. Na guete. E aí, vixi. Cara. Foi... Pera demais. Ainda mais quando deu os gols... Quando apita o árbitro. Quando deu o gol do Fernandinho, depois o gol do Luan. E aquele foguetório. Negos jogando camisa e cerveja e tudo. Foi, é. E aí a engraçada é que no ano seguinte, aí eu e o Pepe, a gente tava disputando a Libertadores. Sim. E a gente perde pro River naquele inferno que foi o que foi. E tu tava lá. Tava. Não tava jogando, mas tava... Sim, mas tava inscrito. Tinha jogado aquela Libertadores. Minha externa Libertadores foi contra o Tucumã. O Tucumã. Na Arena, que a gente ganhou de 4 a 0. Sim, eu lembro. Tinha um baixinho, o Pulga. É, isso aí mesmo. E a do Pepe foi na fase anterior. Não, na fase seguinte, quando o Tucumã foi nas quartas. Nas oitavas. Oitavas, oitavas, oitavas. Depois deu o Estudiantes e a Bota. Antes que foi a estreia do Pepe. Falou de vários caras, né? Que te ajudaram e tudo mais. Agora, o que os caras falam, o que tu imita o Arthur. Até que ponto o tal do giro, da condução de bola, da maneira de conduzir, né? De tratar o meio campo como... Isso aí, por tu ser atacante, como é que surgiu esse estilo? Quando eu jogava na frente, eu já era um jogador que... Ele não era, tipo, se dizer assim, tão agudo. Que nem você falou, você não imaginava eu jogando ele do lado. É, eu não consigo. Porque o Ferreira... Cara, o Ferreira, ele só olha uma coisa. Não, ele pega... O gol. Ele não vê mais nada. E eu não tenho tanta velocidade do Ferreira. Eu tenho velocidade do Pepe, do Léo Schultz, dos caras velozes. Mas eu tinha controle de bola, qualidade, de proteger bem a bola, esconder bem a bola. A bola gruda em ti. Então, quando eu dei um passo para trás, que eu fui começar a jogar de volante, para mim, não que no início foi mais fácil, mas assim, eu não estranhei tanto. Porque aí eu pensava o quê? Quem estava me marcando eram os camisas 10 dos times, porque era volante. Então, você sabe, é difícil ter um camisa 10 craque clássico que sabe marcar. Não, não, é raro. É raro? Nem me lembro. Exatamente. Os caras, não é que são preguiçosos, é da característica dele. O cara joga com a bola, o cara não vai. Então, para mim, eu fui me destacando por isso. Porque eu tenho boa agilidade, tenho uma velocidade boa, tenho condição de bola, drible curto. Então, começou a ser fácil. Não fácil assim, mas eu consegui me destacar. Não é pejorativa, mas... Isso, exatamente. Eu consegui me destacar nos jogos por isso. Tipo, o cara vinha, eu limpava o cara e entregava para o meu meio campo. Surge, casualmente, depois que um cara é, tipo assim, PHD, em segurar a bola, em girar. Tipo assim, o Arthur gira, abre, parece que abre, não tinha ninguém, né? E tu tem feito isso logo depois, né? Por isso que a comparação... Para ti está de boa ser comparado ao Arthur, né? Sempre foi, sempre foi de boa. Ainda mais que era um cara que, como eu te falei, conhecia ele desde 2013. É, tipo, não é novidade para ti. Então, ele... Todo o processo que aconteceu comigo, que está acontecendo, de sair da base, jogar no profissional, seleção de base, seleção profissional, aconteceu com ele. Então, eu nunca escondi, eu falei sempre, eu ia ficar bravo se eles me comparassem com... Você tá, não precisa falar o nome. Com os... Com os... Você entendeu? Sim. Agora, porra, o Arthur é um puta... O Arthur, o cara vendido para o Barcelona. É, tá bom. Mas aí eu sempre deixei bem claro, não vão esperar de mim o que o Arthur fazia. Eu sou o Matheus Henrique.